Música Nesta terça-feira 29 de setembro é comemorado o dia mundial do coração e para marcar a data servidores do Tribunal de Justiça recebem um treinamento que pode fazer a diferença no caso de socorro a pessoa que teve uma parada cardíaca Veja na reportagem Para ensinar os servidores como socorrer uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca Foram utilizados três bonecos e um aparelho desfibrilador automático O treinamento foi oferecido pela equipe do Bem Viver, que é um programa do Poder Judiciário de Mato Grosso Quando você faz uma recuperação, umas manobras básicas de sobrevivência num paciente que tem um mal súbito, que pode ser qualquer um de nós o mal súbito é isso, você está falando aqui comigo, está na sala ali fazendo um trabalho digitando e passa mal e cai e perde o sentido Nessa hora, você tem que saber fazer as coisas, com calma, principalmente ter calma E você sabendo fazer as coisas, você vai fazer Você vai ajudar essa pessoa a sobreviver, está certo? Vai salvar uma vida Bem, agora os servidores do Judiciário já sabem como fazer uma massagem cardíaca e como utilizar o desfibrilador Mas será que nas ruas a população sabe como cuidar do coração de forma saudável? Eu acho que as pessoas precisam fazer atividades físicas, evitar o estresse ao máximo Evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos industrializados, fazer exames periódicos Não, não sei os cuidados que as pessoas devem ter coração O cardiologista dá uma ajudinha Você pode tratar a obesidade, você pode parar de fumar, você pode tratar da sua pressão alta Você pode tratar do seu colesterol alto, então tudo depende de você O médico ainda deixa um alerta sobre as dores fortes acima do umbigo Quem sente essa dor que é provocada pelo exercício Que fica com falta de ar quando faz algum exercício Que tem essa dor acima do umbigo Desse tipo, com essas características Elas devem procurar sim um cardiologista E como não dá para brincar com coração Prevenir continua sendo o melhor remédio Mulher depois da menopausa deve fazer Se não tem, deve fazer o seu primeiro check-up Essa aqui não tem história, não tem nada Agora, aquela que tem história na família Já é obesa, que fuma Essa tem que fazer muito antes, a partir dos 40 anos O homem, a partir de 30 anos de idade Fazer pelo menos uma avaliação do seu colesterol Da sua capacidade física Fazer uma avaliação geral